Olá pessoal, vou apresentar aí a CPU RetroGames, tá bom? Eu monto nessa máquina qualquer tipo de CPU, pelo menos que tem uma placa de vídeo, é de 2,5 mm, 128, 64 MB, de tipo da Apple, GeForce, GP, tá bom? Então pinte o quadro e 20 GB de jogos é o suficiente de você estar aí acessando os seus jogos, tá? Já vou ligar a máquina, vou ligar ela, já ligou, vamos lá. Vai entrar direto no sistema, tá bom? É uma CPU, tá? Eu já deixei o controle já lá, tem o cabo já conectado, tá bom? Ele vai entrar como o primeiro sistema, como o Indocin XP, mas ele vai ser rápido, tá bom? Porque já tem um sistema dentro dele, tá? E é o sistema que vai dominar os jogos, né? É uma coisa rápida, tá? Carregando, é rápido, é rápido, muito rápido, tá vendo? É rápido. E é isso aí, ó, RetroGames, ó, eu tô com o controle já conectado, tudo faz no controle, tá bom? Ó, tudo no controle, tá? O RetroViscer tem poucos jogos, né? Ele vai dar mais ou menos 3 DVD, esse já dá 4 DVD de jogos, né? Então já é um pouco mais jogos do que... Ó, vamos lá... Só pra gente ensinar, ó, vou colocar o 97, vou apertar o Start, tá bom? Porque tudo faz no controle, não precisa de teclado nem de mouse, tá bom? O sistema domina só o controle. Aguardando um pouquinho, vai carregar o jogo. É rápido, não demora não. Tá vendo? Carregou já. Vou apertar o Start, que é os créditos. Ó, os créditos é o Select, Start e o A. Tá vendo? Posso escolher o Advance. Vou escolher. Escolher 3. Aí, ó. Tá vendo? Bom, aí eu... Pode ser que você resolveu jogar esse jogo e quer jogar outro jogo. Tá, mas você pode usar o L1. Tá, o R1. O R1, ele vai voltar normal, ó. Vamos ver aqui. Não. Aqui, ó. Voltei, tá vendo? O R1. Do lado dos botões do controle. Um, dois, três, ó. Lado direito. Tá vendo? Aí eu volto, vou jogar outro jogo. Bom, tudo que tu encontrou. Então, é isso aí. É um PC game, né? Mas é um retro game muito bom pra quem tem filho, né? Pra brincar, se divertir. E é isso aí, pessoal. Não trava, tá bom? Tá com uma placa de vídeo. A GP que dá o suporte pra esses jogos, tá bom? Tem um jogo muito aí, especial aí. Street Fighter. A coletana dele inteira do Technical Fighter. A coletana dele inteira. Metal Slug. Samurai Shondom. Tem Cadillac e Dinossauro. Nossa, é muito jogo. Tá bom? E é isso aí. Curte meu vídeo aí. E vamos estar trazendo mais aí programas aí de games, né? Que você pode ter o excesso ao jogo que você quiser. Pode ter uma super máquina de game, né? E essa daí é uma máquina que dá aí o... As relíquias, lembrando as relíquias dos jogos, tá bom? Obrigado a todos. Se inscreve no canal. E até a próxima.